Ter um bom companheiro de chapa como vice é tão importante quanto a escolha do nome majoritário. Em Teresina, por exemplo, a prefeitura é disputada por 13 candidatos, alguns com vice já definido. Kleber Montezuma tem ao seu lado o Sargento R. Silva. Já o vice de Fábio Novo é Érico Luiz. Doutor Pessoa tem Robert Rios compondo a chapa. Simone Pereira e Walter Rei das Motos também estão na disputa. O major Diego está com Elisvânia Rodrigues, Mário Rogério com Nazaré Barbosa, Pedro Laurentino tem Élica Romana Guiá e Gervásio Santos compõe a chapa com Eguimar Nogueira. Já os candidatos Fábio Abreu, Walter Alencar, Fábio Sérvio, Lourdes Melo e Lucineide Barros, até o fechamento desta reportagem, ainda não haviam definido os seus vices. E sobre o papel de um vice-prefeito, nós fomos às ruas conversar com os eleitores e saber o que eles pensam. O senhor sabe a importância de um vice-prefeito em uma eleição? É só porque precisa ter mesmo o nome de vice-prefeito para acompanhar o prefeito. O que você acha que um vice-prefeito faz no município? Só receber o salário dele no final do mês. E a função do vice-prefeito é de grande importância para o município. Porque, na verdade, ele é a segunda pessoa mais importante do poder executivo. Eu não sou contra nenhum deles, não. Mas eu não vejo fazer nada. O que faz um vice-prefeito? Rapaz, na minha visão, acho que nada. É só receber o dinheiro. Na contramão do que pensa o eleitor, para o político, o papel de vice é de suma importância. E numa campanha eleitoral, mais ainda. É preciso ter características, como, por exemplo, a confiabilidade. Mais além, a escolha de um nome para compor a chapa com o candidato a prefeito precisa ser estratégica. Olha, o vice, acima de tudo, tem que ter uma característica essencial. Não atrapalhe o candidato a prefeito. Principalmente para os partidos que o nome que seja indicado, que ele tenha disponibilidade. De tempo, que tenha condições de participar da gestão. Claro. Primeiro, tem que ter uma postura, uma conduta ilibada. E, segundo, é que tenha uma mensagem a transmitir para a população. Até porque a gente sabe que o vice é um eventual substituto do prefeito no caso de afastamento. Então, tem que ser uma pessoa que tenha o preparo. Nós não teremos um vice apenas, uma imagem ali figurativa, para substituir o prefeito no momento que se afastar. Ele vai estar ao lado do prefeito, junto, para administrar a Teresina. O papel do vice é isso.